Boa tarde galera, beleza? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos, hoje eu vim aqui mostrar o Ford Ka SE Plus 1.5 com 3 cilindros e 136 cavalos no etanol. Bom, enfim, esse carro é o carro que eu uso para trabalho, é um carro locado, que é a empresa loca e a cada dois anos a gente troca. Esse aqui foi trocado agora, recentemente, deve ter uns 5 meses, está com 20 mil quilômetros rodado e eu vim mostrar que o carro é guerreiro. Vou mostrar um pouquinho o que ele mudou em relação ao 2018 e alguns detalhes que a gente vê a olho no outro, outros que não. Bom, o primeiro deles é esse daqui, mudou a grade do carro e mudou aqui a parte do para-choque, né? O farol de milha continua, mas ficou um pouco mais elegante, um pouco mais bonito. A parte de retrovisores, nós temos aqui ele pintado na cor do carro, as maçanetas também e o para-choque traseiro, que teve também uma pequena mudança, né? Um facelift assim bem simples, continua aí com o sensor de estacionamento traseiro. Porém, o mais importante está aqui, na segurança. O Ford K, ele tinha nota muito ruim em relação à segurança e agora a Ford resolveu acertar esse problema. Então, ela colocou barras de proteção aqui na coluna, barras de proteção no teto e barras de proteção nas portas. Aí ela alcançou as 3 estrelas, não é o ideal, o ideal seria que fosse 5, né? Mas 3 estrelas já está bom para o mercado brasileiro. E essa, para mim, foi a principal mudança, a parte de segurança. Eu me sinto agora mais seguro no carro. Em relação também, falando já de segurança, continua, claro, né? Que é obrigatório o ABS e os dois airbags aqui, motorista e passageiro. Em relação ao porta-malas, que no meu caso aqui é o que eu mais uso, né? Porque eu ando com ele lotado os 365 dias do ano. Ele tem um bom tamanho, são 445 litros. E, incrivelmente, temos um amortecedor aqui lateral. Por que que é incrível? Porque é um carro de entrada, é um carro mais barato, digamos assim, do que os outros de luxo. E muitos carros no mercado de luxo não tem. E aqui tem. E isso ajuda muito. Por quê? Como eu uso muita mala, então eu não perco esses espaços do canto, né? Se ele tivesse aquele, aquela alça de ganso, eu perderia esses espaços de canto. Então, no caso, para mim, que eu uso muita mala para trabalho, isso é bem interessante. Aproveitar que está aberta aqui a mala, a gente vai ter aqui o triângulo e mostrar uma coisa para vocês. O estepe, ele também é temporário, tá? Embora ele seja um pouco maior, mas ele é um 65, 70, 14. E onde a velocidade máxima que pode chegar é a 80 km por hora. É o que fala, né? No caso, a montadora. O pneu mesmo do carro é um Pirelli P7, né? Que é 195 55 15. Uma roda confortável, né? Um perfil alto. Então, para trabalhar, para andar, tem bastante conforto em relação à parte de rodas. Agora, um dos maiores atrativos do Ford Ka está aqui, embaixo do capô. Tem um motor muito bom, um motor 1.5 de 3 cilindros, né? Então, assim, o motor mais novo, aqui está vendo? Os 3 cilindros do carro. Tem uma potência muito boa para a categoria. São 136 cavalos no álcool. Anda muito no álcool, anda muito mesmo. Um carro leve, né? Com 136 cavalos e na gasolina, 129 cavalos. Eu uso misturado. Às vezes eu uso gasolina, às vezes eu uso álcool. Depende da cidade que eu estou trabalhando. Por exemplo, na cidade que eu moro, não vale a pena. O álcool é quase o mesmo preço da gasolina. Mas como eu viajo muito, saindo aqui da minha cidade, eu consigo, às vezes, usar o álcool também, quando eu acho ele mais barato. E no álcool ele anda bem. Anda bem mesmo. Ele puxa muito mais do que na gasolina. Você sente essa diferença nítida, né? Da cavalagem do carro, em relação a quando você está com álcool ou quando está com gasolina. Na cidade, eu faço imerso aí de 9 km por litro no álcool. Na gasolina, em torno de 12,5. Na estrada, em torno de 14 com álcool e 15 a 16 na gasolina. Isso andando a 100, 110, assim, andando normal, sem ficar pisando para economizar. Assim, tem um bom consumo, um bom custo-benefício desse motor. Um motor 1.5, pequeno, de apenas 3 cilindros, mas com uma cavalagem bem legal, né? Se falar do álcool aí, é 136 cavalos. E com consumo na cidade, em torno de 9. É o maior ponto desse carro, digamos assim, na minha opinião. Bom, falando aqui da parte interna, começar aqui por trás, embora eu praticamente não use, né? Mas, assim, tem espaço para 3 passageiros com conforto. O encosto de cabeça para os 3 passageiros também. Cinto de segurança de 3 pontos para os 3 passageiros. Tem isofix, deixa eu ver se consegue focar aqui. Tem isofix também, em relação à segurança. O vidro é elétrico, de um toque. Deu um toque, ele baixa. One toque, ele sobe. Enfim, é um carro de entrada, é um carro que é mais na parte de plástico. Mas é um carro bom, né? Pelo preço dele. Eu sei que é caro, 55 mil reais é muito dinheiro. Mas o carro no Brasil é caro, não tem jeito, né? Mas uma boa construção. Vou mostrar agora à frente aqui para vocês. Já na parte da frente, a porta do motorista primeiro, ó. Está vendo? Vida elétrica nas 4 portas, como eu falei, em um toque. Isso para as 4, tá? Inclusive para a porta de trás, por exemplo, ó. Vou baixar aqui na de trás, ó. Vou subir. Um toque, ela sobe. Isso é bem interessante, né? Um conforto. Também tem aqui, ó, poder travar os vidros da porta traseira. Por exemplo, se tiver criança, né? No banco de trás, você trava por aqui. Ela não consegue abrir o vidro. Então, um pouco de segurança para quem está dirigindo. O banco do motorista, ele tem o ajuste de altura. Ó, você consegue baixar o banco ou subir o banco. Então, na hora da posição para dirigir, isso ajuda muito. O volante tem regulagem de altura. Porém, não tem de profundidade, tá, gente? Só de altura. Profundidade, não. Entrando aqui dentro, temos o painel. O painel dele, painel simples. Não marca a temperatura da água, tá? Apenas mesmo o contagiro e o combustível do lado. Aqui do lado, algumas funções bem básicas, né? De quilômetros por litro. Enfim, quanto está rodando por hora. Trip. Coisas bem simples. Ar-condicionado, gela bem. É um carro que gela bem. O painel do carro, eu acho agradável. Embora seja de plástico, normal, para a categoria do carro. Como eu falo sempre, não adianta querer exigir tudo do carro. Senão, todos os carros vão custar mais de 100 mil reais no Brasil. Infelizmente, é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que olhar o carro pela sua categoria. Mas ele é bem agradável. Eu acho bonito. É uma configuração bacana. Aqui embaixo, os botões normais, já ar-condicionado, né? Quente. Ah, tem um botão aqui também que eu até liguei. Está no máximo. Eu posso desligar. Vou ver se eu consigo focar aqui embaixo. Quando dias mais quentes, se você quiser resfriar mais rápido, eu clico. Ele entra no máximo. E assim, tem diferença, tá gente? Gela bem. Gela bem melhor dessa forma. O câmbio. Um câmbio de cinco marchas, de cinco velocidades. Bem encaixado. Funciona muito bem também. Vou pegar a estrada aqui e a gente vai dar uma volta para vocês sentirem essa parte. Em relação à multimídia, ficou legal essa alteração também, né? O 2018 não tinha. Então agora entrou uma multimídia aqui. Temos a parte de áudio comum, né? A parte do telefone. Você paria seu telefone à multimídia. Você pode receber e fazer chamadas. Enfim. É fácil também alterar entre um telefone e outro. Os aplicativos, né? Para poder configurar o carro. Você tem aí o Android Auto e o Apple CarPlay. Fácil também de conectar. Eu vou conectar aqui agora para vocês verem. A parte de modo de tela. O que é isso? Eu ando sempre no automático, mas ele tem só de dia ou só de noite. Como é que funciona? O automático, a partir das seis horas da noite, ele escurece a tela. Para poder ficar mais conforto aqui dentro. Por exemplo, se eu botasse noite. Está vendo? A tela dá uma escurecida. Que de noite fica bacana esse aspecto. Vou voltar aqui para o automático. Ele clareia porque está de dia. Temos também aqui a parte de configurações. Que aí tem a parte de som, relógio, bluetooth, telefone. Enfim. Várias partes de configuração. Bem fácil de usar. Está vendo? Bem tranquila. Bem fácil. Vou voltar aqui para o áudio. E para conectar o telefone. Cabo normal. Conectando aqui na parte de USB. Conectou. Ele já vai enxergar e vai entrar automaticamente. Ele vai ler a tela e já entrou. Está vendo? Aí você já consegue usar tanto o Waze quanto o Google Maps. Alterando. A gente altera por aqui. Está vendo? Eu tenho a parte do Waze. Se eu quiser. O Google Maps. Vou botar o Waze aqui. Está vendo? Entrou o Waze. E rápida. Um simples toque. Ela entra bem rápida. É fácil de mexer. Ela é simples. Porém, ela é muito funcional. Você está dirigindo. Você quer alterar para a rádio. Você clica aqui do lado. Você já consegue vir para áudio. Ah, eu quero voltar lá para a parte do Waze. Eu venho na parte de Android. Está vendo? Eu consigo mexer de forma fácil. Aqui nesse botãozinho lateral. Ela vai me dar algumas opções. Eu apertei duas vezes. Perdão. Aí eu vou ter aqui Spotify. Play de músicas. Enfim, a própria configuração. A parte de tempo. Você clicar. Ela vai te dizer como está o tempo. Agora, em São Pedro da Aldeia. Faz 22 graus e céu parcialmente nublado. Vai estar predominantemente ensolarado hoje. A máxima prevista é de 24 e a mínima de 18 graus. Quer dizer, são funções que são fáceis de mexer. Voltar para cá. Eu volto para o mapa. É uma multimídia simples. Porém, bem funcional. Tem tudo o que a gente precisa para o dia a dia. É preciso a gente trabalhando. É fácil de mexer. Você está dirigindo. Você consegue... É bem funcional. Você consegue clicar. Mudar a rádio. A parte de alto-falante do carro é boa. Sim, tem um... Para a categoria tem um bom sistema de alto-falante. Vou tentar testar aqui o som para vocês verem. Peguei o próprio vídeo do canal aqui. Que aí não tem direitos autorais. E vou colocar. Preparei aqui no telefone. Vou colocar ele aqui em cima. E vou dar um play. Ver se dá para entender. E ver se dá para escutar bem pelo áudio da GoPro. Vamos ver. O carro vai andar. Tem uma baixa que eu falei. Veio. O carro trava. Fala, galera. Bom, tirei. Não sei se pela GoPro vai captar bem o som do carro. Do Ford Ka. Ele tem quatro alto-falantes. É de uma boa qualidade. Não tem um som muito, muito alto não. Mas é agradável. Tem um som compatível para o valor dele de mercado. Bom, gente. Vamos lá. Digamos assim. Pontos positivos do carro, tá? Depois eu vou falar o que eu não gosto. Mas o que eu gosto muito. A direção dele, ó. Elétrica. Você mexe com o dedo. É muito, muito, muito leve, ó. Assim. É absurdamente leve a direção. Porém, ela é progressiva. Então, a gente vai sair com o carro agora, ó. Conforme eu começo a andar. Ela já vai enrijecendo. Boa essa parte da direção do Ford Ka. Essa parte progressiva dela é bem legal. Já começa a manter o carro mais no chão, né? Porque ela já fica mais durinha. Então, traz uma segurança. A troca de marcha precisa, tá? O trabalho que foi feito nesse câmbio, muito bom. Muito bom. Passar a marcha de novo. Precisa. Tranquila. A embreagem é muito leve. Muito leve mesmo. O trabalho também que foi feito na parte de suspensão do carro. Deixa o carro extremamente macio. Porém, ele não é pouco, né? Aquele carro que fica, né? Bom bom. É um carro justinho. Um carro honesto, seguro na pista. Assim. Isso é muito bom. O banco do carro. Falta um pouco mais de custo nas costas, né? Pra poder te agarrar um pouco mais. Porém, ele é bem confortável. Eu fico quatro, cinco horas dirigindo direto. E eu não fico com dores nas costas, por exemplo. Porque ele é macio. Ele traz esse conforto. Então, assim. Muito bom nesse sentido. Esse Ford Ka aqui tá comigo uns cinco, seis meses, mais ou menos. O outro ficou um pouco mais de dois anos. E o que me chama a atenção. Vamos falar aí. Durante de três anos com o Ford Ka. Nunca quebrou nada. É um carro que não quebra. Ou eu tenho muita sorte. Ou o carro não quebra. Claro. A cada dez mil quilômetros. Todas as revisões são feitas, né? Todas elas. É um carro que é alocado. Então, a cada dez mil. Liga com a agenda. O texto do carro. Troca óleo. Faz alinhamento. Balanceamento. Normal. Né? Partilha de freio. Óbvio. Quando precisa. Penilha quando precisa. Mas, em relação a bomba d'água, arrefecimento, ou qualquer outro tipo de pane, nunca. Eu nunca tive que levar o Ford Ka, por exemplo, numa autorizada ou numa oficina, pra consertar algum defeito. Nunca quebrou. Isso traz muita segurança. Eu fico na rua de segunda a sexta trabalhando. Saio da minha casa. Só volto às vezes a sexta-feira. Então, assim, eu tenho segurança de pegar a estrada e ir pra outras cidades com o carro tranquilamente. Sem medo de quebra. Tá? Sem medo nenhum de quebra. É um carro econômico. Como eu falei, um motor bem interessante. Um motor pequeno. Um ponto simples de três cilindros. Porém, com torque bem legal. Ó, vou cortar esse carro aqui agora. Ó. Reduzi uma marcha. Eu acelerei o carro anda. O carro anda. O carro é bom de andar. Consumo. Se nós andarmos aqui, no caso, como eu estou agora, numa estrada, se eu manter uma regularidade em torno de 100 a 110 km por hora na gasolina, ele me entrega em torno de 15 km por litro. Eu vou fazer esse teste já, já. Se eu andar pisando mais, igual eu estou agora aqui acelerando mais, ele está me marcando aqui, ó, 13.4 km por litro. Por quê? Porque eu estou acelerando um pouco mais, estou reduzindo marcha para mostrar para vocês, ó. Outro detalhe, está vendo ali, ó. Ele é sempre uma setinha, porque eu estou de 4ª a 4ª marcha e ele quer que eu jogue a 5ª para poder aliviar o motor, né? E economizar mais puxinho. Agora, o que faltou, na minha opinião, vou dar aqui para a direita, diminuir um pouco a velocidade, mas depois a gente dá um pé fundo. O que faltou no carro, ou o que deixou de ter, eu não posso mexer, é claro, porque o carro é um carro locado, mas para quem comprar, ou para quem já tem, falta um encosto de braço aqui, lateral. É uma coisa que é simples, se comprar, existem universais aí no mercado, para poder descansar o braço. Na hora da estrada, isso faz uma falta, né? Um carro é tão massinho, você não precisa ficar agarrado no volante, você pode botar um braço mais embaixo e o cotovelo descansar. Isso faltou no Ford carro. Mas é uma coisa que eu acho simples de resolver para quem tem um carro, basta comprar um encosto e colocar. Tem uma outra coisa que me incomoda bastante, aí já é um pouco mais complicado. Mas a acústica do motor, lá dentro do habitáculo, ela é muito alta, tá? Eu escuto muito o barulho do motor, essa vibração do motor e esse barulho. Isso não é legal, poderia ter sido feito numa parte, sei lá, de manta, por dentro ali do carro morto, alguma coisa nesse sentido, para poder diminuir esse barulho do motor, né, para dentro do habitáculo. Essas são as minhas duas queixas que eu tenho do carro. Do restante, para a categoria, o carro é excelente, o carro não quebra, o carro não o carro anda bem para a categoria dele, tem um bom consumo para a categoria dele. Vocês podem reparar que a parte de visão dele, o vidro é bem grande, os retrovisores são grandes, então a gente tem toda uma visão ampliada. É um carro que eu gosto muito de trabalhar. Antes do Ford K, alguns anos atrás, eu trabalhei no tempo com o Logan. É um carro muito macio, era, né, naquela época, em 2016, 2017, 2015, 2015 também. Agora já mudou um pouco há muito tempo, quando mandou no Logan. Era um carro até mais macio do que o Ford K, o conforto, assim, para você sentar nele e dirigir era bom. Só que ele era muito bobo, né, se fazia a curva, você sentia que o carro era muito bobo, com uma velocidade um pouco superior. Esse aqui já é mais justinho, é um carro mais travadinho no chão, um carro que te dá um pouco mais de segurança por ser travado. Ah, volto para a multimídia, eu estava falando, vendo, você está dirigindo, é bem fácil mexer, você clica aqui, eu faço um toque, aí eu volto para a rádio. Ah, quero voltar lá para a parte do mapa, eu vim aqui no Waze. Ah, eu quero escutar música, eu quero o Spotify, pode ser por aqui ou por esse botãozinho aqui do lado, ele vai abrir aqui, o Spotify, cliquei, ele vai abrir o Spotify de alguma forma tranquila, de uma forma fácil, é uma multimídia fácil de se usar, tá? Vou voltar aqui, vou voltar aqui no Waze. Falando isso, agora vamos dar uma aceleradinha para vocês sentirem um pouquinho do que eu falo do motor 1.5, vou reduzir, terceiro, Waze aí, o carro responde, tudo bem que aqui é uma decidinha, mas o carro responde, guarda, está vendo, a marcha nele, encaixa, é muito precisa, olha a curva, gente, olha a curva, o carro segura bem, vindo, a embreagem macia, vizinha demais e a precisão dos encaixes do câmbio, muito bacana. Ó, para quem trabalha com carro, principalmente assim, que pega muita estrada, eu digo assim, é um carro bom você trabalhar nesse segmento, o pessoal que faz super também, eu fico o dia inteiro dentro do carro, é um carro macio, um carro gostoso de se dirigir. Gente, se ficou aqui até o final, eu agradeço a vocês, deixa um like no vídeo aí para poder me incentivar a fazer outros vídeos, se inscreve se puder, vou tentar fazer com outros carros também, primeiro eu estou fazendo do Jetta e do Ford Car, eles são carros que eu já ando com eles no dia a dia, né? Um mais no final de semana, outro mais durante a semana, mas são carros que eu conheço um pouco melhor, não sou jornalista nem sou técnico, é mais a minha opinião mesmo do que eu sinto do carro, é uma opinião real de quem está dirigindo o carro, mas se inscreve aí, deixa o like, por favor. Falou, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.